Então, meus irmãos, agora quero anunciar de viva voz, perante as câmaras das televisões, perante ao povo moçambicano, em especial ao povo de Nakala, aqui na República de Nakala, quero anunciar para Moçambique e para o mundo, aqui na República de Nakala, onde ainda consigo sentir, na atmosfera, consigo sentir a presença dos ideais, do primeiro comandante em chefe das forças de resistência nacional moçambicana, onde consigo sentir, na atmosfera, os valores daquele que eu digo que já não é um general de quatro estrelas, mas um marchal da democracia, aqui onde eu consigo sentir essa atmosfera, queria anunciar que dentro dos direitos que me conferem e que conferem a todo membro do partido, venho anunciar abertamente, olhos nos olhos, sem hesitação, sem piscar no olho, sem medo, sem tremer o cabelo, sem tremer o pé, nem a mão, sem olhar para a esquerda, nem olhar para a direita, sem fugir, olhar para cima ou para baixo, mas olhando para frente, olhos nos olhos, assim mesmo, quero anunciar, venho anunciar, venho anunciar, venho anunciar que estou disponível e vou avançar como candidato à presidência da Renamo no próximo congresso. E aí